Giovanni, aqui da praia, nesse vídeo eu quero mostrar pra você, eu quero que você acompanhe um pouquinho do andamento das obras desse empreendimento, da Vetter Construtora, aqui em Balneário Pissarras, no norte de Balneário Pissarras. Um empreendimento com 44 apartamentos, 3 apartamentos por andar, todos eles com áreas privativas em torno de 142, 140 metros quadrados privativos. Acompanhe nas imagens o andamento das obras desse empreendimento, agora no mês de março, mês de março de 2021. Acompanhe nas imagens. Acompanhe nas imagens. Bom, se você acompanhou todo o vídeo, deve ter percebido que esse prédio, Palm Springs, ele está bem no início das obras, temos aí 4 ou 5 lajes no máximo concretadas. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Dos 44 apartamentos que esse prédio possui, eu tenho apenas 10 unidades disponíveis, é isso aí mesmo. Das 44 unidades, 34 já foram vendidas, mesmo nesse estágio de obra bem no início. Então corre lá, se você gostou desse prédio, tem aqui embaixo, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo vai ter um link, ou se você está assistindo no Instagram, lá no meu perfil também tem um link. Aqui na frente tem um trator fazendo um barulhão, porque tudo aqui em volta está em obra. Esse é o desenvolvimento de Balneário Pissarras. Corre lá, clica no link aqui embaixo, ou no meu perfil do Instagram, para ter todos os detalhes, todas as informações sobre os novos apartamentos aqui em Balneário Pissarras. Grande abraço e a gente se vê por aí num próximo vídeo.